Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que pesquisa do IBGE destaca ampliação do acesso à educação, formalização no mercado de trabalho e redução da mortalidade infantil. O brasileiro vai poder fazer chamadas de emergência pelos números 911 e 112, que já existem em outros países. E ainda, 1.700 atletas de 35 países estão em Brasília para a disputa dos Jogos Mundiais Escolares. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!